Aproximadamente três ou quatro anos nós tivemos acesso a um acervo raro de imagens de Maringá da década de 1970 e 80. Esse material estava em 16 milímetros. Nós digitalizamos aproximadamente uns 320 rolos de imagens antigas. Uma quantidade bastante significativa era vinculada ao futebol. E aquele material a gente ficava amadurecendo. O que era possível fazer? A gente chegou à conclusão que não dava para soltar essa imagem, deixar apenas essa imagem nas redes sociais. E a gente resolveu então desenvolver um documentário. Então a gente dedicou atenção à história do futebol profissional de Maringá. Bom, nós entrevistamos mais de 30 pessoas e eu tinha uma preocupação porque na década de 1970, especialmente na década de 1960, é difícil encontrar a presença de mulheres, principalmente num estádio como o estádio Willi Davis. E a gente queria dar voz para essas mulheres, porque a gente sabe que elas estavam aqui, que elas eram torcedoras. E uma grande surpresa foi uma torcedora que esteve conosco, que trouxe materiais valiosíssimos e foi meio de afogadilho. O nosso produtor, o Eliton Oliveira, ligou para ela e tal. E na hora ela foi para o estúdio e a gente conseguiu pegar uma bela entrevista. Meu nome é Eliton Oliveira, sou produtor executivo do documentário Paixão Esquecida. Eu estou no projeto desde o início da pré-produção, entrando em contato com todos os entrevistados, entre os jogadores, dirigentes, torcedores. Um trabalho aí de algumas semanas antes da gente começar a filmar e aí acompanhando todo o período de filmagem, todo o processo, entrando em contato com as locações, por exemplo, aqui no estádio que a gente teve que ter autorização por três diárias para a gente poder estar filmando e tudo mais. Então é um trabalho bem bacana, bem emocionante e todo mundo vai gostar. Meu nome é Marcelo Lomuto, eu venho da Argentina, moro perto da fronteira. Vai ter Brasil e Argentina. Vim fazer a fotografia do filme Paixão Esquecida, convidado por Thais e amigos de rolê do audiovisual. Para mim, a rivalidade do futebol não existe. O que estraga o jogo tem que ser uma rivalidade engraçada, divertida, de amistade. Estou muito agradecido e contente por estar aqui participando e mais um convidado para formar parte deste belo projeto. O som direto é a primeira vez. O que vai acontecer daqui para frente, nós vamos ver. Eu sempre faço a pós-produção, né? Dessa vez, ó, estou ouvindo a campo e eu mesmo captando o som. Estou gostando bastante, é uma novidade para mim, mas como é uma coisa que eu amo, né? Música, áudio, produção, show, filme e aprendendo um monte de coisa nova que eu não sabia. Mas, cara, estou gostando bastante, estou bem feliz. Que ele seja bem-vindo aí no campo. Meu nome é Liri Caragão, eu sou fotógrafa. É uma experiência muito incrível participar da história do futebol de Maringá, contando como ele nasceu, como ele se fortaleceu, como permanece os dias de hoje. E, para mim, está sendo uma experiência muito única. Eu, que sou receio-maringaense, vi essa história através do nosso trabalho e através do cinema. Uma das entrevistas mais emblemáticas ali foi com o Nivaldo, porque o Nivaldo protagonizou a única morte que nós tivemos no estádio regional Willi David, em setembro de 1978, Grêmio de Esportes contra o Colorado. Valtencir tenta tirar a bola de Nivaldo no Maringá. Repare que Nivaldo pula para se proteger e acaba acertando a cabeça de Valtencir. Nesse momento do salto, ele acabou, obviamente, sem querer, batendo o joelho contra a cabeça. E, naquele ritmo de ricocheteio, assim, ele quebrou o pescoço e o Valtencir morreu em campo. Hoje de tarde, Valtencir foi enterrado em Niterói. Então, todo mundo tinha receio de tocar no assunto. A gente, com muito cuidado, cautela e também vendo que o Nivaldo estava confortável naquele cenário que a gente construiu, eu resolvi tocar no assunto e ele contou de uma maneira muito transparente, muito tranquila. Obviamente, ele não teve culpa, mas ele contou a versão dos fatos que foi muito interessante para nós poder resgatar esse outro lado. Tchau! 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 Tchau!